Resumo semanal das ações parlamentares do deputado Vitor Hugo e destaques de sua atuação na Câmara de 22 a 26 de março. Em reunião com o Ministério da Infraestrutura, Vitor Hugo apresentou pedidos das prefeituras de Cristalina, Jatai e Rio Verde por melhorias para as cidades. O deputado também se encontrou com o ministro Ricardo Salles e juntos eles anunciaram a inclusão do caminho de Cora Coralina no programa Rede Trilhas do Ministério do Meio Ambiente. Vitor Hugo anunciou recursos para a segurança pública de três municípios que fazem parte da trilha, Cidade de Goiás, Jaraguá e Pirinópolis. Vitor Hugo promoveu live em suas redes sociais contra a paralisação das escolas e com dados estatísticos sobre tratamento precoce. Como líder do Partido Social Liberal na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo participou da reunião de líderes do Congresso Nacional. Em plenário, orientou a votação de um projeto que garante mais autonomia para duas universidades federais goianas, a de Jatai e de Catalão. Participou de reunião sobre a tramitação da reforma administrativa na CCJ. Esteve com o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Rolando Alexandre de Souza, e tratou sobre demandas da instituição. Participou da cerimônia de novas medidas para as Santas Casas no Palácio do Planalto. Vitor Hugo promoveu e participou de diversas reuniões virtuais com autoridades e instituições para falar sobre seu trabalho parlamentar, apresentar demandas que chegaram ao seu gabinete e articular por melhorias para a população. Vitor Hugo também concedeu entrevistas para os veículos de comunicação de Goiás e conversou com a população, prestando contas do seu mandato parlamentar e das principais pautas em análise na Câmara dos Deputados.